Começando o vídeo novo galera Olha esse aqui o jeito que ele tá, meu Será que eu vou perder no primeiro relo? Ou no segundo? Dá um desbica aí meu parça, pro lado É nóis? Chega aqui, chega aqui, chega aqui Daí, 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 daí Daí que eu já vou mandar a busca ali Vai, 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 corre, corre, a câmera caiu Galera, calma aí, calma aí que a câmera caiu Vai Tá no zoomzado Olha lá, dá o zoomzinho Vai Pega os dois lá em parça Vem quadriculado Tá estilo cobrinha aí no vídeo? Mais ou menos Fica da hora, tá perto? Tá Tá bom Olha o teu vinho Olha o teu vinho É do meu 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 vinho De quem quer esse vinho Vai tirar ela? Olha lá ele lá Ah, vai Ele quer ele Esse vinho vai vir Vai cortar ele não, né? Que do meu vinho Que do meu vinho Nossa, nossa, nossa Olha, olha, olha Olha Olha, olha Ih não tem nada na raviola, Harta Hoje faltou esse corte Olha Léo, não estou mais real não Olha Léo, você não dá nem Aqui ó, aqui o TS Vai pegar da hora? Não, não é mesmo E é branquinho Quanto tem mais de dentro? É aqui? E no carro preto E que você mete? É o vídeo, você não viu Valeu? Rapaz, para esse vídeo aí Quantos minutos deu? Cinco Cinco? É Dá o zoom, dá o zoom, dá o zoom Tá no zoom? Tá Tem cortes que você corta, né? Não fez de tipo uma hora Deu uma hora de três Entendeu? Entendeu? Olha que da hora, olha que da hora Caramba É o Digo Cagualede Vai tomar ela Vai tomar ela hein Ti Ah, vai tomar no seu nariz Calabrota Tu fui a parar para parar Galera, é o seguinte Não tem como não colocar nada na rabiola Os cara corta tipo Olha só Olha Olha, manda o zoomzinho aqui Um, dois, já era Rapaziada Eu vou erguer esse aqui, olha Se liga só Olha o ventinho que esse vai pegar Dá o zoomzinho, dá o zoomzinho Dá o zoom, meu truta Dá o zoom Dá o zoom aí, mano Tá no grau aqui, olha Vou colocar o cabresto aqui, olha O estirante Já era Será, meu truta, que eu vou tomar uma torrela? Os cara tá zoando eu Todo lugar que eu vou os cara zoa eu, velho Essa aqui, olha Sabe qual a tecnologia que é? É Você que vai falar qual que é Pode tomar ela Falei qual que é? Não, inventa um aí Os Smurf? Os Smurf? Não Pode ir pá Pode ser também Mas essa aí, olha Vem cá Tá mais para a tecnologia Do gelo de geladeira No alto vocês vão ver como vai ficar Ó Sempre as pessoas falam Digão Deixa um espaço No começo Eu vou deixar hoje Ó Um só vou deixar também Para não rodar Se rodar já era Nós Ó Ó o que tá me dando a força aqui ó Manda aqui No relógio, moleque Um dos uns ó Ó Ó Ó o coração Tá pegando parça ou não? Tá pegando ou não? Tá bem fraco Tá bem fraco Mas é isso que tá me dando a força Entendeu? Vou esconder Porque os cara vai ver Acabar vendo E fazer o que? Vai descobrir O segredo Ó No grau filho Tá no grau rapaziada Tá no grau Fica vendo se eu vou cortar um pelo rápido Esse pico tá da hora hein Ó Só no molejo Manda o zoom lá parça Tem que mandar o zoom Ó Pra pegar o molejo Pra pegar o molejo Ó lá no azulzão lá Então grava aí Então grava aí Manda o zoom Manda o zoom meu truta No máximo Aí meu parça Dá aquela focadinha Ó a rodadinha rapaziada ó Ó a rodadinha ó E sobe E sobe Fazer pegar um ventinho Tá dois pauzinhos Tá dois pauzinhos Quase 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 Porque ela tá ali em rava né Aí meu parça E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai vir puxando, ó. Ô, cuidado com o T aí, você é maldade. Vai tomar arrelo. Vai vir na pequenininha, vai vir puxando pra mozaiar. Olha lá, vai vir puxando, ó. Vai, 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 velho. Cai o solinho na água, hein. Já foi, grava ele lá, Edson. Pegou esse rel? Não, Edson. Não pegou? Não vai pegar o rel, não, Edson? Vai. Se eu tivesse colocado, não coloquei nada, mano. Tá, mas tá fazendo um rel, não? Tá, tá, né? Isso que tá, né? Isso que tá, né? Barreiro, você tá, não, Tom? Tá, né, mano? Tá, tá. E aí E aí Amantes, não, 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 não. Pode levar ela aí, ó. Agora tu vai levar aquelebinho lá, pode ir lá, cafe. de lá embaixo Olha o grato do Zeyetz, olha. De novo o que? O que foi, Nenê? Quer pro serguê depois? É, Luka Gornet! Pegue outra! Ah, mano! Ah, não faz isso não, mano! Ah, não faz isso não, mano! Ah, não faz isso não, Druta! Não, na moral, mano! Sai lá de Ribeirão Preto pra gravar um vídeo aqui, ó! Grava quieto, ó! Grava parando aí, pai! Opa, já parei! Já era, tá na mão, parei! Já parei, tá na mão! Não puxa não, pega lá, ô! Traz aí, traz aí, traz aí! Leva lá o meu lá, ô! Cuidado na água lá, falou? Vou parar, vou parar! Galera, hoje tá sem vento! Sem vento! Deu pra cortar muito! Só me cortaram aqui, ó! E o de Ronaldo... Aparou essa, gravou a parando essa aqui? Gravou! E gravou e a parando essa aqui, ó! Valeu! É nóis! Deixa o seu like, pai! Deixa o seu like, quero o seu like, dá o seu like! Deixa o seu like, quero o seu like, dá o seu like! Na moral, se inscreve no canal, dá o seu like! E aí!